Quero reforçar, presidente Temer, que a Caixa tem feito um trabalho junto com o Ministério da Saúde, no sentido de levar estas alternativas a todos os hospitais filantrópicos do Brasil. Ontem mesmo, estando numa agenda no estado de Goiás, com o governador Marconi Perillo, já fizemos uma agenda onde todos os hospitais daquele estado participarão na próxima segunda-feira também de um encontro. Aqui no estado de São Paulo, nossa reunião deverá ocorrer na próxima sexta-feira. Fizemos já no estado do Espírito Santo evento semelhante com o governador do estado, o governador Paulo Artung. Temos uma agenda marcada para o estado da Bahia, da mesma maneira, onde a Caixa quer levar as alternativas de crédito e o apoio a estas instituições para que elas possam se reestruturar, equilibrar as suas contas, buscar alternativa de melhor atendimento, até porque aumentou-se muito a busca pelo atendimento nos hospitais públicos desse país. Então, é com grande satisfação que nós estamos firmando esse acordo hoje, um financiamento de 360 milhões com a Santa Casa de São Paulo, que com certeza, com o apoio que tem a nova gestão que está à frente daquele hospital, daquela Santa Casa, nós temos uma confiança certa de que eles sairão mais fortalecidos com essa reestruturação proposta, com essa capacidade de utilizar cada vez melhor esses 360 milhões, que tem como pressuposto uma garantia que é importante a vinculação da própria receita do repasse do SUS no Ministério da Saúde. Então, é dessa maneira que a Caixa vem procurando apoiar as Santas Casas, nós vamos estar trabalhando no sentido de que os débitos a fornecedores, débitos com outras instituições, vamos reduzir o comprometimento da dívida e com isso facilitar cada vez mais que essa gestão possa ser profissionalizada cada vez mais e oferecer um melhor serviço à população brasileira. Quero agradecer aqui muito a parceria do Estado de São Paulo, nessa relação, conversei muito com o governador Geraldo Alckmin nesse sentido, onde nós buscamos estar juntos fortalecendo a Santa Casa, em nome da Caixa, em nome do governo federal, reafirmar, presidente Temer, que através da sua determinação, a Caixa vai continuar apoiando as Santas Casas no Brasil cada vez mais. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.